Ação! 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 Quando ele encontra um obstáculo agora, por exemplo, que ele vai fazer aí a correção, o giro é sempre constante ou é na direção? O giro ele procura em direção... Ele é constante, ele é abandono no mudo. O giro é constante. É no tempo que a roda tá girando. Certo. Então, essa correção aí, por exemplo, vai ser... é um giro constante. É, o giro não tinha um sensor... Não, tá. Eu só queria saber se era constante, porque eu tô vendo que ele... Por exemplo, agora quando saiu dali, ele não veio reto assim, ele veio... Ele tá com quebrou meio de balançamento. Tá com quebrou meio de balançamento. E aí? É, eu vou saber de um certo abril. A gente viu o tom meio dele agora. Não deixou a noite toda carregando. Ele tá falando... ele viria direito. Ele sabe que tem que virar direito, só queria ver... Não, não. Vamos ver, vamos testar. Levanta ele aí. Nesse caminho, já tinha testado antes, não? Não. Ah, pode ser a superfície também. É. Superfície é muito liso. Não, mas é sonar. Liso aí seria se fosse algo... Visível. Aquele loop. Vocês às vezes comentam ali, dá um loop. E aí, causa o problema deles. É o primeiro que eu sei. Olha, saiu um outro. Outro loop. Opa! A bateria. A bateria tá acabando. É, acabei de descobrir o tom meio dele agora. Mais 15 minutos. Opa! Ele tá falando vira direito aí, ó. Vai lá. Sim. Vai pra direita ou não? Vamos ver o que ele faz pra ele. Acho que não é uma bateria. Ele tá engatando. A outra equipe tem o mesmo kit? Sim, é o mesmo kit de base. A gente faz. É, e...